O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Júlio Hidalgo. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br Olá, bem-vindos ao nosso Saber Direito. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e o tema do nosso curso é Administração Pública na Constituição. Nosso estudo vai ser focado do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição Federal. Iniciaremos estudando a Administração Pública. Nós veremos os princípios da Administração Pública, depois regras gerais sobre a Administração Pública e passaremos ao estudo dos servidores públicos. Tudo isso em cinco aulas. Nessa primeira aula, vamos iniciar com o caput do artigo 37 da Constituição Federal. O título é Administração Pública. E aí eu te pergunto, você sabe me dizer o que é Administração Pública? É, porque não adianta nada você querer começar a estudar um assunto se você não entender aquilo que você vai estudar. Então, o que é Administração Pública? Lembra quando você estava lá na escola, talvez naquela época que você forrava a carteira com plástico xadrezinho, não sei, e aí você teve uma aula de conjunto? Pois é. Imagine exatamente isso, um conjunto. Então, temos lá um conjunto. E esse conjunto chama-se Administração Pública. E dentro desse conjunto, quais são os elementos que eu tenho? Eu tenho todos os órgãos públicos deste país. Então, dentro do termo Administração Pública, eu tenho todos os órgãos públicos deste país. Agora, continuando na sua aula lá de Matemática de Conjuntos. Você se lembra que eu tinha os conjuntos e tinha também os subconjuntos. Pois bem, esse nosso conjunto, a Administração Pública, ele tem vários subconjuntos. O primeiro é o subconjunto dos órgãos públicos federais. E quando se fala em órgãos públicos federais, esses órgãos podem ser do Poder Executivo, por exemplo, os Ministérios. Podem ser do Poder Legislativo, Câmara e Senado. E podem ser do Poder Judiciário, por exemplo, Supremo Tribunal Federal. Então, nós já temos um subconjunto, que é dos órgãos públicos federais. Mas eu disse para você que eram quantos? Quatro subconjuntos. Segundo subconjunto, dos órgãos públicos estaduais. Que também podem ser órgãos públicos do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Executivo, por exemplo, Secretaria de Saúde do Estado. Legislativo, Assembleia Legislativa. Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado. Terceiro subconjunto desse conjunto, a Administração Pública que nós vamos estudar. Os órgãos públicos municipais. Só um cuidado aí com essa questão dos órgãos públicos municipais. Qual é o cuidado? Ocorre o seguinte. No município, nós só temos dois poderes. O Poder Executivo e o Poder Legislativo. Poder Executivo. Prefeitura Municipal. Secretaria de Educação do município. Poder Legislativo. Câmara de Vereadores. E agora está faltando o quarto e último subconjunto. Porque nós já vimos os conjuntos dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Sabe me dizer qual que está faltando? Exato. O subconjunto dos órgãos públicos distritais. Do Distrito Federal. E aí sim, de novo, nós temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Os três poderes. Do Executivo, a própria governadoria do Distrito Federal, do Legislativo. A Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Judiciário, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, todo mundo que está me assistindo e é servidor público, trabalha na administração pública. Então, se você é uma pessoa que não gosta de revelar muito sobre você e você é servidor público, alguém pergunta, onde você trabalha? Você diga, trabalho na administração pública. Por quê? Porque o termo administração pública abrange todos os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios dos três poderes. É exatamente isso, ou praticamente isso, que diz o caput do artigo 37 da Constituição. Lá no caput do artigo 37 diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, quer dizer, Executivo, Legislativo ou Judiciário, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atenderá, e aí vem uma série de regras. Mas, por enquanto, vamos ficar na ideia do termo administração pública. E aí vai uma pergunta para você. O INSS é um órgão público federal? O que você diria? Se alguém, numa conversa, te perguntasse isso, ou, eventualmente, você que é aluno de Direito em uma prova, ou você que vai prestar um concurso em uma prova, ou mesmo numa conversa, alguém fala, INSS é um órgão público federal, o que você diria? Provavelmente você vai dizer o quê? Lógico que é, né? Se algum professor te perguntar na sala de aula, você vai dizer, lógico que é um órgão público federal, o professor INSS tem certeza que é um órgão público federal. E aí você está... Errado. Pois é. O INSS não é um órgão público federal. Não. Quer tentar de novo? Vamos tentar com a FUNAI. E aí, a FUNAI é um órgão público federal? O que você me diz? Acha que é? Acha que não? FUNAI não é um órgão público federal. Ah, mas espera um pouquinho, professor. Agora ficou difícil. Eu vou até sentar aqui. Porque eu sempre imaginei que o INSS é um órgão público federal. A FUNAI é um órgão público federal. O senhor está me dizendo que não é um órgão público federal? Estou. Mas toma cuidado, pessoal. É, por quê? Porque eu não estou dizendo que o INSS não é federal. É, o INSS faz parte da União, vamos dizer assim. Não estou dizendo que a FUNAI não é federal. O que eu estou dizendo é que FUNAI e INSS não são órgãos públicos. É isso aí. FUNAI e INSS não são órgãos públicos. E a Receita Federal? Receita Federal é órgão público? Agora é. Receita Federal é órgão público. Está uma confusão aqui na minha cabeça. Porque eu sempre achei que o INSS era um órgão. Sempre achei que a FUNAI era um órgão. Aí o senhor disse que não era órgão público federal, nenhum dos dois. Agora, a Receita só está dizendo que é, como é que funciona essa questão, então, de órgãos públicos? Vejam. A palavra órgão. Quando a gente fala de órgão, esse termo, esse vocábulo tem vários sentidos. Por exemplo, pode significar instrumento musical, não é? Pode significar partes do corpo humano, não é? O termo órgão. Ele pode ter o significado de partes do corpo humano. E ainda, o termo órgão pode entrar com o sentido que a gente usa na administração pública. Parte da administração pública, as repartições públicas. Embora a repartição seja um tema não muito usual, é um tema mais antigo, mais da minha época. Mais da minha época. Mas, tem gente que ainda fala repartição pública. Então, veja que o termo órgão, que vem do grego instrumento, pode ter vários significados. E veja que interessante. Nós usamos a mesma palavra órgão no direito e, vamos dizer assim, na biologia, não é? O professor, que coincidência? É uma coincidência? Não, gente, não é uma coincidência. Eu diria que é cola. É. Ou, na melhor das hipóteses, o direito emprestou da biologia o termo órgão para se referir a partes da administração pública. Na verdade, essa foi a ideia do direito. Usar o termo da biologia, que significa uma parte, um instrumento, para nomear uma parte, um instrumento da administração pública. E não pense você que é coincidência para aí, não. Porque, vejam, lá na biologia, quando nós temos vários órgãos que trabalham de maneira harmônica para uma mesma função. Então, vários órgãos, trabalhando de maneira harmônica para uma mesma função, lá na biologia, nós costumamos chamar de quê? Sistema. Não é? Pensa bem. Sistema único de saúde, sistema de ensino. Não, mas, professor, isso é da administração pública. É verdade. Porque na biologia a gente fala o quê? Sistema respiratório, sistema digestório. Mas, reparou que na administração pública a gente também usa a palavra sistema? Quer dizer, da mesma forma que eu falo sistema respiratório, eu falo sistema de ensino. Da mesma maneira que o sistema respiratório é composto de vários órgãos que trabalham harmonicamente para desempenhar em determinadas funções, o sistema de ensino é igual. Eu tenho as escolas, eventualmente eu tenho as delegacias de ensino, a secretaria de ensino, seja municipal ou estadual, isso no âmbito federal também vou ter todo esse sistema de ensino. Então, por que esta coincidência? Por que o direito copiou tanto a biologia? De onde vem isso? Quer dizer, é só uma coincidência ou não é uma coincidência? O que você me diz? Não, não é uma coincidência, tá? É. Na verdade, o direito se apropriou desses termos da biologia e se apropriou de ideias da biologia. Não vamos aqui entrar no estudo da teoria do órgão, que isso é um estudo para o seu direito administrativo. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão do órgão público, eu recomendo para você o estudo de um tema de direito administrativo denominado teoria do órgão. Aqui, a gente fica só com uma ideia geral de administração pública e dos seus órgãos públicos. Veja, o direito copiou a biologia. Tanto que, tanto que, você que já estudou administração pública, é, ou você estudou lá na faculdade, você que já fez a faculdade de direito, ou você está estudando, você que está cursando a faculdade de direito, ou ainda está cursando e vai estudar. Ou, você que não é do direito, mas tem interesse em conhecer. Por quê? Porque conhecer o seu direito é se apropriar do seu direito. Eu sempre digo que quem não conhece o seu direito, não tem esse direito. Então, presta atenção no seguinte. Vamos comparar, vamos fazer uma pequena comparação aqui. Bem, vamos comparar a administração pública, é, vamos comparar a administração pública com o corpo humano. É, vamos fazer isso? Então, vamos imaginar lá um desenho rudimentar, um corpo humano. Pense em você, melhor ainda, assim a gente não precisa imaginar nada. Pense em você. E se eu te disser que a administração pública funciona como você funciona? É, e se eu te disser que nós podemos comparar o funcionamento da administração pública com o funcionamento do seu corpo? É, ambos funcionam da mesma forma, ambos têm as mesmas características. E o bom é que se você entender como você funciona, e eu acredito que ninguém conhece melhor você do que você mesmo, você vai entender muito facilmente o funcionamento da administração pública, seja você já um advogado formado, um estudante de direito, ou mesmo alguém que só está querendo aprender mais sobre o direito. Então, vamos pensar em você. Você tem um órgão que comanda a maior parte das suas funções, é isso. Qual é esse órgão que comanda a maior parte das suas funções? O cérebro, exatamente. Seu cérebro comanda a maior parte das suas funções. Agora, uma pergunta. Embora seu cérebro comanda a maior parte das suas funções, o que é que ele faz sozinho? É, sem nenhum outro órgão. Pensa aí. O que é que o cérebro faz sozinho, sem a ajuda de nenhum outro órgão? Muito pouco, você diria, não é? É, só com o uso do cérebro nós podemos fazer o quê? Talvez pensar. Porque, por exemplo, agora, nesse momento, eu aqui, nessa aula, nossa primeira aula, das cinco, do saber direito. Eu penso, mas eu tenho que falar, e para isso eu vou usar outros órgãos. Eu estou me movimentando aqui no nosso cenário, para isso eu estou usando minhas pernas. Quer dizer, eu penso, mas eu executo as ordens do cérebro por meio de outros órgãos. E, na maior parte das vezes, é isso que você faz. Você executa ordens. Então, o cérebro é um órgão de comando, não é um órgão de execução. O cérebro é um órgão de comando. O que ele vai fazer? Ele vai delegar funções para outras partes do corpo, para outros órgãos. É isso que o seu cérebro faz. Olha, vai sempre lembrando, hein? Você pensa que nós estamos falando de você, mas, na verdade, nós estamos falando da administração pública. Depois eu vou trocar os nomes e você vê como é fácil entender o funcionamento da administração pública. Então, o seu cérebro está delegando funções para outras partes do seu corpo. Certas funções são essenciais para a sobrevivência do seu organismo. Quer dizer, se o seu corpo não desenvolver certas funções, você vai morrer. Por exemplo, o quê? Qual as funções que, se o seu corpo não desempenhar, você vai morrer, você vai falecer? Por exemplo, professor, você pode estar pensando aí. A função respiratória, é verdade. Sem os seus pulmões, você não sobreviveria. Então, nós podemos dizer que os pulmões são órgãos essenciais à sua sobrevivência. Respirar é uma função, é uma atividade essencial para a sua sobrevivência. O que mais? A circulação sanguínea, por exemplo. É, você usa vários órgãos. O principal, o coração. Quer dizer, sem circulação sanguínea, você falece em poucos minutos. Então, o coração é um órgão essencial para a sua sobrevivência. Como é o estômago e outras partes do corpo. Nós vamos ficar com os pulmões e o coração. Vamos imaginar o seguinte. Você, você ganhou em uma promoção do shopping center da sua cidade, ou da loja da sua cidade, você ganhou um coração artificial. Uma beleza, último tipo, todo de titânio, folhado a ouro. Você ganhou esse coração artificial com garantia de 100 anos. Olha que magnífico. Uma garantia de 100 anos ou o seu dinheiro de volta. A pergunta é, você aceitaria trocar o seu coração, que está bom, que está batendo, por um coração artificial com garantia de 100 anos? Ah, não? Não aceitaria? Poxa, mas assim, sem querer ser pessimista, até porque você não está assistindo o curso para ser pessimista, mas sem querer ser pessimista, você acha mesmo que esse coraçãozinho que está batendo aí vai bater pelos próximos 100 anos? Tudo bem. Entendi que você não quer trocar o seu coração. Por quê? Porque você não vai confiar em uma máquina, você não vai confiar em alguém de fora. Ah, mas diz lá o fabricante que está presenteando, se der defeito, a gente troca. Troca nada. É essencial para a minha sobrevivência? Se der defeito, eu morri. Guarda isso, porque o coração vai virar um órgão público depois, hein? Agora, então nós temos o corpo humano e algumas funções que são essenciais para a sobrevivência do ser humano. Mas tem outras funções que não são tão essenciais assim para a sobrevivência do ser humano. É, tem funções que o corpo humano pode desenvolver, quer dizer, tem funções que você pode desenvolver para você mesmo, coisas que você mesmo pode realizar, ou que você pode delegar para outras pessoas. Vamos pensar em uma, por exemplo. Você. Você que está aí assistindo. Você já fez uma francesinha? Ah, tá, já sei. Muitos homens que estão aí assistindo não sabem o que é uma francesinha. É quando as pessoas vão na manicure e pintam a pontinha da unha de uma outra cor. Então, que seja, você já cortou o seu próprio cabelo? É. Quantos de vocês que estão me assistindo, será que já fizeram isso? Já cortaram o próprio cabelo? Ou melhor, quantos de vocês que estão me assistindo conhecem alguém que corta o próprio cabelo? Concorda comigo que é uma minoria? É, a maioria das pessoas não faz isso, né? A maioria das pessoas não corta o próprio cabelo. A maioria das pessoas entrega esta tarefa de cortar o seu cabelo nas mãos de um profissional da tesoura. É, nas mãos de um cabeleireiro, um cabeleireiro, um barbeiro, para os mais antigos, os mais tradicionais, né? Vamos falar de antigos, os mais tradicionais, entregam os seus cachos a um barbeiro. Agora, convenhamos, não é uma atividade que você mesmo poderia desempenhar? Quer dizer, você mesmo não poderia estar cortando o seu cabelo? Economizaria. Mas provavelmente você vai me dizer o quê? Ah, professor, mas eu não sei fazer isso, eu acho que não vai ficar legal, né? É meio desajeitado. Como é que eu vou conseguir cortar o meu cabelo? Quem tem cabelo grande é fácil, vai aqui na frente e corta. Mas como é que eu vou fazer o meu caso pessoal, eu, Júlio Lidal, como é que eu vou fazer para cortar o meu cabelo? Bom, então o que é que você faz? Você delega isso para uma outra pessoa. Por quê? Porque não é uma atividade essencial à sua sobrevivência. Não é uma atividade essencial à sua sobrevivência. Então você vai delegar essa função. Você delega isso para uma outra pessoa, seja o seu barbeiro ou seja o seu cabeleireiro. Concorda comigo que se fosse essencial para a sua sobrevivência, você não delegaria isso? É. Exatamente, você não iria delegar essa função. Você delega porque não é essencial para a sua sobrevivência. Então, nós temos funções que são essenciais para a nossa sobrevivência e essas funções nós executamos por meio dos nossos próprios órgãos. E nós temos funções que não são essenciais para a nossa sobrevivência. E essas nós podemos desempenhar, sim, nós podemos cortar o nosso cabelo ou nós podemos delegar essas funções para um terceiro. Eu já vou te avisando que é assim que funciona a administração pública. Mas antes de colocar a administração pública nesse raciocínio, duas perguntinhas rápidas para você. Primeiro, você aí que está me assistindo. É, você que está assistindo a essa aula do Saber Direito, a nossa primeira aula de administração pública na Constituição. Você já deu um tapa em alguém? É. Você já de alguma maneira causou um dano físico a alguém? Vamos ficar com um simples tapa. Já deu um tapa? Bom, se você deu um tapa em alguém, ou mesmo se você não deu, você tem condição de responder isso. Quem responde por isso? Você ou a sua mão? É. Quando você dá um tapa em alguém, quem é responsável por isso? Você ou a sua mão? Ah, professor, fácil, sou eu que sou responsável por isso. Também acho fácil essa resposta. Agora, em aula futura, a gente vai estudar a responsabilidade do Estado. E aí a gente vai ver se continua tão fácil assim. Mas é lógico, se você causa um prejuízo a alguém, quem responde por isso é você e não o seu órgão. Por quê? Porque o órgão é um instrumento, ele age por meio da sua vontade. Então, a responsabilidade é sua. Você deu um tapa em alguém, a responsabilidade é sua. Outra pergunta. O brinco que, eventualmente, você que está assistindo está usando, ou o óculos que você está usando, o relógio, a aliança, esses bens pertencem a quê? É, a você. É isso que você está pensando aí. É, esses bens pertencem a mim, lógico. Ou será que pertence a sua orelha, esse brinco pertence a sua orelha? Os óculos pertencem a sua orelha, ao seu nariz? A aliança pertence ao seu dedo? O relógio pertence ao seu pulso? Não. Eles pertencem a você. Por quê? Porque o órgão não pode ter patrimônio próprio. Assim como o órgão, não pode ser responsável por aquilo que ele faz. A responsabilidade é da pessoa. O órgão também não pode ter patrimônio próprio. Agora, pense na administração pública. E se eu te disser que a administração pública funciona igual você? É, a administração pública, ela tem órgãos e ela tem entidades. Uma coisa nova que está aparecendo aqui. A entidade. E falando em entidade, Vamos à primeira pergunta da nossa aula de hoje? Vamos lá? Qual a principal diferença entre órgão e entidade pública? Muito boa essa sua pergunta. Qual a principal diferença entre órgãos e entidades? Órgão não tem personalidade jurídica. Entidade tem personalidade jurídica. Como assim, professor? Presta atenção. Eu estava dizendo o seguinte para vocês. Que a administração tem órgãos e entidades. Então, vamos pegar você. E agora eu vou dizer o seguinte. Não é mais você. Aquele ser que você imaginou não é mais você. É a administração pública. E a administração pública, ela tem um órgão que comanda a maior parte das suas funções. Vamos pensar na administração pública do poder executivo. Porque o poder executivo tem como função típica administrar. Então, os exemplos são bem maiores sempre no executivo. Por isso, quando a gente estuda a administração pública, qualquer livro, qualquer aula, sempre se fixa no poder executivo. Pensa no poder executivo federal, poder executivo da União. Qual é o órgão que comanda o poder executivo federal? Qual é o que está no topo da hierarquia do poder executivo federal? Vamos dizer assim. Qual é o órgão que é o cérebro do poder executivo federal? Muito bem. A presidência da república. A gente não vai confundir. Presidente é a pessoa. É o agente. O órgão é a presidência da república. A presidência da república é o cérebro. É o órgão. E a presidência da república tem que desempenhar uma série de funções. Algumas dessas funções são essenciais para a sobrevivência da sociedade. Sem algumas dessas funções, a sociedade não sobrevive. Por exemplo, polícia. O serviço de polícia é essencial para a sobrevivência da sociedade. Já imaginou? Você morando numa sociedade sem polícia. Quer dizer, como é que você sairia de casa? Você não teria segurança. Porque o serviço da polícia não é usado só diretamente. Quando você precisa, eventualmente, alguém se respeitou o seu direito, você foi assaltado, você procura polícia. Mas não é só nesse momento. Quando você sai de casa, de maneira segura, vai até o seu trabalho, vai até o seu local de estudo e volta, você está se utilizando da polícia. Seria um caos a sociedade sem a polícia. Imagina a polícia, um órgão terceirizado, uma empresa privada, que amanhã diz eu não quero mais prestar o serviço de polícia. Não. Por ser essencial a sobrevivência da sociedade, a administração pública prefere ela mesma exercer a atividade de polícia diretamente por um órgão. que, no caso da União, é a polícia federal. Uma atividade que é essencial não para a sobrevivência da sociedade, mas para a sobrevivência do Estado. As forças armadas. Exército, marinha e aeronáutica são órgãos, são essenciais para a sobrevivência do Estado. Imagina, se nós não tivéssemos as nossas forças armadas, muito provavelmente algum outro país já teria conquistado o Brasil, já teria anexado o Brasil ao seu território. Portanto, as forças armadas são essenciais para a sobrevivência do Estado. Agora, tem funções que não são essenciais para a sobrevivência, nem da sociedade e nem do Estado. Por exemplo, ter uma empresa nacional de petróleo é uma atividade essencial para a sobrevivência do Estado. Quer dizer, sem uma empresa nacional de petróleo, a sociedade vai morrer? Sem uma empresa nacional de petróleo, nós seremos conquistados por outro país? Quer dizer, será que todo o país no mundo tem uma empresa nacional de petróleo, assim como nós temos a Petrobras? É óbvio que a resposta para essas perguntas é não. Não. Se o Brasil resolver privatizar a Petrobras, a gente, pelo amor de Deus, é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Mas se o Brasil resolver privatizar a Petrobras, a sociedade vai morrer? Resposta não. Nós continuaremos a viver em sociedade. Ou, se, por exemplo, você descobrir que um outro país não tem uma empresa nacional de petróleo, você vai dizer, que absurdo, é o fim do mundo. Não. Talvez ela não tenha sentido a necessidade. Mas aqueles defensores da Petrobras podem dizer o quê? E no que, aliás, eu concordo, é interessante ter uma empresa nacional de petróleo, e já foi muito mais interessante para tornar o país autosuficiente na extração do petróleo. Ótimo. Mas vejam, é interessante. Não é essencial. E aquilo que é interessante e não é essencial, o que eu posso fazer? Eu posso delegar para uma outra pessoa. Vamos a um outro exemplo. O serviço de telefonia. Vejam, telefone é essencial para a sobrevivência do ser humano? Resposta não. Eu sei que, eventualmente, se tem algum adolescente me assistindo, vai dizer, mas como é que eu fico sem telefone? Como é que eu vou viver sem telefone? Vai, você vai viver sem telefone. Gente, vive-se até sem celular. Viveu-se tanto tempo sem celular. Agora, é interessante? Inegável que é interessante. Mas aquilo que é interessante, eu não preciso fazer. Eu posso delegar para alguém. E o que o poder público fez por muito tempo, inclusive? Delegou isso para empresas privadas. Essas empresas, Petrobras, Antiga, Telest, Telemig, Elas são as chamadas entidades. Hoje, nós temos, por exemplo, como exemplo de entidade, Petrobras, Banco do Brasil, o Correio. Temos também as fundações, como a FUNAI. Temos as autarquias, como o INSS, que são, na verdade, o quê? Pessoas jurídicas ou entidades. E voltando àquela nossa primeira pergunta, qual é a principal diferença entre órgão e entidade? Agora você entendeu. O órgão é uma parte, gente. O órgão é um pedaço. É uma espécie de uma repartição. A entidade é uma pessoa jurídica. O órgão, ele pertence ou à União, que é uma pessoa jurídica, ou ele pertence à pessoa jurídica União, ou à pessoa jurídica Estado, ou à pessoa jurídica Distrito Federal, ou à pessoa jurídica Municípios. Esse é o órgão. E essas pessoas jurídicas, União, Estado, Distrito Federal e Município, podem ter as suas entidades. E você se lembra daquele conceito inicial de administração pública, que eu disse para vocês que a administração pública era o conjunto de órgãos públicos? Vou complementar. Vou te dizer que a administração pública é o conjunto de órgãos e entidades. E uma outra comparação que você pode fazer para fixar na memória a questão dos órgãos e das entidades é comparar a administração pública com uma empresa. Vejam, o departamento pessoal da empresa. Ele não existe sozinho. Ele é uma repartição. É como se fosse o órgão da empresa. Quem existe? A empresa. A pessoa jurídica. Ela é que existe. O departamento pessoal, recursos humanos, como queiram, ou contas a pagar. É uma repartição da empresa. Como é o órgão? Como é o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde é o contas a pagar, ou melhor, a Receita Federal é o contas a pagar da União. O Ministério do Trabalho é o departamento pessoal, recursos humanos da União. Quem existe? A União. Ela é a pessoa jurídica. Então, órgão não é pessoa jurídica. É um pedaço da pessoa jurídica. Já a entidade, essa sim, é uma pessoa jurídica. Ok? E aí, voltando lá para o caput do artigo 37, lá diz o seguinte. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, antes de falar desses princípios, tem o termo lá no caput, a administração pública direta e indireta. Quem é a administração pública direta? Os órgãos. Quem é a administração pública indireta? As entidades. E tem vários tipos de entidades. Nós não vamos aqui entrar nos pormenores de cada um desses tipos, porque isso é um estudo do direito administrativo. Mas, para saber, nós temos as fundações públicas, exemplo, no âmbito federal, FUNAI, as autarquias, exemplo, no âmbito federal, Banco Central, as sociedades de economia mista, exemplo, Banco do Brasil, as empresas públicas, exemplo, Caixa Econômica Federal. Se você pegar a inicial de cada uma delas, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, você forma a palavra FASE. Essas são quatro entidades que fazem parte da administração pública indireta. E, modernamente, foi criado um outro tipo de entidade, os consórcios públicos. Consórcio público. Hoje, nós temos a FASE C, fundações, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e os consórcios públicos, que ainda é um tipo de entidade novo. Nem toda obra do direito traz, mas as mais atualizadas já trazem esse tipo de entidade. Vamos aqui falar do primeiro princípio da administração pública, primeiro princípio explícito da administração pública, que está lá no capítulo do artigo 37. É o chamado princípio da legalidade. E você já ouviu falar desse princípio da legalidade? Será que você já conhece esse princípio da legalidade da administração pública? E falando em princípio da legalidade, vamos à segunda pergunta da nossa aula de hoje, aqui na tela, para vocês. Qual a diferença entre o princípio da legalidade que está no artigo 5, parágrafo 2, e o princípio da legalidade da administração pública? Excelente pergunta da nossa aluna Angélica. Veja, você tem no capítulo do artigo 37, o chamado princípio da legalidade. E lá no artigo 5º, inciso 2, nós também temos um princípio conhecido como o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas será que esse princípio da legalidade está no inciso 2 do artigo 5º? É o mesmo princípio da legalidade que está no capítulo do artigo 37 para a administração pública? A resposta é não. Veja que a nossa aluna sabe disso, porque ela perguntou qual a diferença entre o princípio da legalidade do artigo 5º e o princípio da legalidade da administração pública. Bom, vamos ao princípio da legalidade da administração pública primeiro, para responder essa questão. Qual é a ideia desse princípio da legalidade da administração pública? Por quê? Porque não está expresso o que é. Mas a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a ideia principal, o cerne da questão, é que a atuação do agente público, e, portanto, da administração pública, porque ela atua por meio do agente público, deve sempre estar pautada na lei, deve sempre estar prevista na lei. Lógico que aqui, pessoal, o termo lei está no sentido amplo, de norma, de regra, seja a Constituição, uma emenda constitucional, uma lei, o regulamento, o decreto, os próprios costumes do direito administrativo, quer dizer, tem que estar pautada, tem que estar escorada em uma norma. Quer dizer, tudo aquilo que o servidor faz deve estar previsto na lei. É a questão da competência do servidor. Quando a gente diz o servidor, se fala muito em direito, o juiz, o juiz é incompetente para julgar esta causa, não quer dizer que ele não tem conhecimento, quer dizer que ele não tem poder legal, ele não tem atribuição legal. Essa é a ideia do princípio da legalidade da administração pública. O servidor só pode fazer aquilo que a lei expressamente prevê. Já o princípio da legalidade, que está previsto no inciso 2 do artigo 5º, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, é chamado princípio da legalidade ampla, que é aplicado a todos. E a ideia principal é que somente a lei, ou somente um instrumento legal, lei aí de novo no sentido amplo, pode ser uma medida provisória, por exemplo, pode ser uma emenda constitucional, mas somente um instrumento legal pode criar obrigações positivas, obrigações de fazer, por exemplo, imposto de renda. Por que é que eu sou obrigado a declarar imposto de renda todo ano? Porque existe uma lei que te obriga a isso. Se não existisse, você não precisaria fazer. E somente por norma, por lei, pode ser criada a obrigação negativa, a obrigação de não fazer. Por exemplo, a obrigação de não fumar. Fumar. A proibição de fumar em lugares fechados, em shopping cento, por exemplo, é proibido fumar, existe uma lei federal, e se não existisse lei federal, aí você poderia fumar. Eu sou da época que se fumava em sala de aula, se fumava em avião, se fumava em restaurante, por quê? Porque não existia lei. Não tendo lei, eu não posso obrigar a pessoa a deixar de fazer. Então, de maneira sucinta, resumindo essa ideia, o princípio da legalidade ampla do artigo 5º diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. Ou seja, se não tem lei proibindo, eu posso fazer. E o princípio da legalidade da administração pública determina que toda a atuação do agente público deve estar pautada na lei. Se não tem lei autorizando, ele não pode fazer. Essa é a principal diferença entre o princípio da legalidade da administração e o princípio da legalidade ampla que está lá no artigo 5º do inciso 2 da Constituição Federal. Ok? Eu acho que toda regra tem as suas exceções, né? Toda regra vai ter as suas exceções. Por quê? Por exemplo, a medida provisória que está prevista lá no artigo 62 da Constituição, de certo modo, é uma exceção a esse princípio. Por quê? Porque por meio de um ato do Legislativo, mais que por força constitucional, eu sou obrigado a cumprir. Por quê por força constitucional? Porque a Constituição diz que as medidas provisórias têm força de lei. E tem outras exceções? Tem. Por exemplo, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. O Estado de Defesa previsto lá no artigo 136 e o Estado de Defesa previsto lá no artigo 137. São situações de legalidade excepcional. Situações em que certos atos administrativos, eles são realizados quando normalmente só deveria ser realizado por meio de lei. Mas as exceções, na verdade, não são o objeto inicial do nosso estudo. Elas não estão do artigo 37 e do artigo 41 da Constituição, mas é bom saber que elas existem, correto? E aí nós vamos ao segundo princípio da administração pública, segundo princípio expresso no caput do artigo 37, que é o princípio da impessoalidade. Agir de maneira impessoal. Vamos tirar isso um pouco da administração pública e colocar em você isso. Veja, você consegue discutir um assunto de maneira impessoal? Você consegue julgar o comportamento de uma pessoa de maneira impessoal? O que é isso? É você discutir o assunto ou você julgar aquele comportamento não colocando naquilo as suas convicções pessoais, não colocando naquilo que você está fazendo os seus interesses particulares. Agir de maneira impessoal, agir de maneira neutra. Olha, eu estou sendo impessoal, estou dizendo o que eu penso sem nenhum tipo de interesse. Agora, vamos pegar isso e trazer para a administração pública. É. Diz o caput do artigo 37 que o servidor tem que agir com impessoalidade. Quer dizer, ele não pode colocar no seu ato os seus interesses particulares. Quer dizer, aquilo que o servidor faz ou deixa de fazer deve ser sempre, sempre, pensando no interesse público. Veja, é muito raro no direito nós termos a oportunidade de dizer sempre, nunca, jamais, em qualquer caso, em nenhum caso. Sempre digo para os meus alunos, cuidado com as generalizações. Mas, nesse caso, a gente pode dizer sim. A atuação do servidor deve ser sempre no interesse público. O servidor não deve buscar pela prática do ato administrativo os seus interesses particulares, a satisfação do seu interesse particular. Por quê? Porque se ele pratica um ato administrativo buscando a satisfação do seu interesse particular, esse ato vai estar sendo praticado com o chamado desvio de finalidade. O que ocorre quando o ato é praticado buscando um fim diverso daquele previsto em lei ou, em última análise, do interesse público. Terceiro princípio explícito, princípio da moralidade. É, princípio da moralidade. E a primeira coisa quando se fala em moralidade, que as pessoas pensam é subjetividade. Vejam, essa questão da moralidade da administração pública, a dúvida é, o judiciário pode avaliar a moralidade do ato administrativo? Porque no dia a dia, que a gente está acostumado aí, a administração pratica uma série de atos. E alguns o poder judiciário controla, o poder judiciário, por exemplo, pode anular uma licitação fraudulenta, uma licitação ilegal, uma contratação ilegal. Agora, e quando o assunto é moralidade? Será que isso é possível? Aproveitando essa oportunidade, vamos passar à terceira questão, terceira e última questão da nossa aula de hoje. Olha só, a nossa aluna Isabel já está partindo do princípio, já está partindo da premissa de que o poder judiciário pode controlar a moralidade do ato administrativo. Vocês repararam a pergunta dela? Qual é o instrumento de controle da moralidade da administração pública pelo poder judiciário? Olha, Isabel, o instrumento você pode encontrar um deles lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, a chamada ação popular que qualquer cidadão pode propor visando, entre outras finalidades, anular um ato lesivo à moralidade administrativa. Então, não resta dúvida que a atuação do servidor deve estar pautada pela legalidade e também pela moralidade dos seus atos. Quer dizer, enquanto eu, particular, só preciso fazer aquilo que está na lei, porque ao particular só se aplica o princípio da legalidade que está lá no inciso 2 do artigo 5º da Constituição, o servidor deve sempre se pautar pela legalidade e pela moralidade, podendo o ato administrativo ser anulado, se lesivo à moralidade administrativa, entre outros, mas para o instrumento principal que é a ação popular que qualquer cidadão pode utilizar. Bom, então vamos para um resumo da nossa primeira aula desse curso Direito Constitucional à Administração Pública na Constituição. O que nós aprendemos nessa primeira aula? Aprendemos que o termo administração pública alcança e abrange todos os órgãos públicos e entidades públicas deste país, sejam da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Aprendemos também que na administração pública nós temos os órgãos e temos as entidades. Então, lá na administração pública nós encontramos órgãos e entidades. E eu disse para vocês que os órgãos não possuem personalidade jurídica. o órgão ele é parte ou da União ou Estado ou Distrito Federal ou Município. Enquanto que as entidades são pessoas jurídicas criadas pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios para desempenhar determinadas atividades. E disse para vocês também que a administração pública pode ser dividida em direta e indireta. Na direta nós temos os órgãos. Na indireta nós temos as entidades. A fase C, fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e uma entidade nova que são os consórcios públicos. aprendemos também que existem certos princípios explícitos expressos no caput do artigo 37. Estudamos o da legalidade, o da impessoalidade e o da moralidade. Todos eles expressos no caput do artigo 37 da Constituição. E aqui nós encerramos a nossa primeira aula do nosso primeiro curso do Saber Direito. Aguardo vocês na nossa segunda aula onde continuaremos a tratar da administração pública, princípios e regras gerais. Até mais! Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Tchau! 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 Tchau!